E hoje no Palácio do Planalto, o presidente participa da cerimônia em comemoração ao Dia Internacional da Juventude. Vamos então até lá? Quem está é a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana, bom dia pra você. Olha, Renata, essa cerimônia está prevista para começar às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. E nessa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma extensa agenda aqui no Palácio do Planalto. No início da manhã, ele recebeu o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E neste momento, ele está reunido com o coronel do Exército, Edson Gomes dos Santos. Em seguida, o encontro é também com o militar, o coronel Alexandre Teixeira da Silva, do comando da 11ª Região Militar. E à tarde, o presidente retoma a agenda às duas horas, recebendo os atletas medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.